A indústria de confecções está localizada no bairro São Genaro, ao lado do ginásio de esportes em Chopinzinho. O incêndio ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira e causou prejuízos. Os funcionários estavam trabalhando quando ouviram um estouro na parte da cobertura. Depois disso, começou a sair muita fumaça e o fogo começou a se espalhar rapidamente. Populares acionaram a defesa civil, que em poucos minutos chegou no lugar para auxiliar no combate às chamas, com o auxílio de populares. Enquanto isso, os funcionários retiraram de dentro do barracão os maquinários e os materiais de uso. Os prejuízos foram contabilizados na parte elétrica da cobertura e em uma sala de estoque de materiais diversos.